Nas minas de ouro mais profundas do mundo, as pessoas trabalham a mais de 3.900 metros de profundidade. O poço de petróleo mais profundo do planeta é o Z44 Chevy Oil & Gaswell. Localizado no extremo oriente russo, ele desce a mais de 12.200 metros. Isso equivale a 15 torres do Burj Khalifa, colocadas umas sobre as outras. Um dos buracos artificiais mais profundos e famosos do mundo é o Poço Superprofundo de Kola. Sua profundidade também é superior a 12.200 metros. Se você jogasse uma moeda no poço, ela cairia por 50 segundos antes de chegar ao fundo. Com apenas 23 centímetros de diâmetro, este poço foi criado para fins científicos. As pessoas queriam perfurar a crosta terrestre e ver o que havia abaixo. Eles conseguiram completar apenas um terço do caminho. Depois disso, a temperatura atingiu 180 graus Celsius e a furadeira não conseguiu mais operar. Mas e se por algum milagre você conseguisse fazer um buraco através da Terra? Você atravessou 12.900 quilômetros de magma derretido e rocha sólida. Você suportou temperaturas de aproximadamente 6.000 graus Celsius e pressões extremas, mais de 300 milhões de vezes maior que a da superfície do planeta. O poço é largo o suficiente para que um adulto passe sem ter que se espremer. Também é perfeitamente reto. As paredes do buraco são incrivelmente fortes e não desmoronam ou derretem. E então, enquanto está de pé na beira do poço, admirando sua obra, você escorrega e cai no abismo. Considerando a gravidade, a aceleração e o diâmetro da Terra, você levaria apenas 42 minutos para passar pelo planeta inteiro. Você alcançaria a velocidade máxima de 29.000 quilômetros por hora no centro da Terra. E em menos de uma hora, você emergiria do outro lado do planeta. Infelizmente, no mundo real, você pode nem mesmo passar do primeiro quilômetro da sua queda. Culpa do efeito Coriolis. A superfície do nosso planeta se move a uma velocidade de 1.610 quilômetros por hora no Equador. Mas o interior da Terra não precisa se mover tão rápido. Imagine uma pista de corrida. Viajando ao longo de sua parte interna, você percorrerá uma distância menor do que ao se mover ao longo da parte externa. Isso significa que logo após cair no buraco, sua velocidade se tornará maior do que a do buraco ao seu redor. Depois de viajar por 1,5 quilômetro, você baterá na lateral do poço e começará a se inclinar e ricochetear nas laterais. Se você estivesse na metade do caminho para o centro da Terra nesse ponto, sua velocidade seria 2.400 quilômetros por hora mais rápida do que a das paredes do buraco. Mas digamos que você conheça esse efeito e consiga evitá-lo, cavando um buraco diretamente nos polos da Terra. Somente neste caso, a gravidade o puxará diretamente para baixo. No seu caminho para o centro da Terra, você verá muitas coisas sensacionais. Primeiro, você passa por incontáveis construções de coelhos e túneis de toupeiras. A propósito, uma toupeira pode cavar um túnel com 18 metros de extensão em um dia. Quando você está a cerca de 3 metros de profundidade, quase colide com uma minhoca gigante. Se a criatura estivesse de pé, alcançaria sua cintura. A uma profundidade de 8 metros, você passa correndo pelos túneis cavados sob a casa do homem toupeira, William Little, um engenheiro civil britânico que levou cerca de 40 anos para criar uma enorme teia de cavernas e tocas que se estendiam muito além da sua casa. Quase duas vezes mais fundo, e você está passando por um crocodilo do Nilo. Este réptil, entre todos os animais, é o que cava a toca mais profunda. Você mal tem tempo para se recuperar desse choque quando passa por uma... É uma fazenda subterrânea? Na verdade, você vê vegetais e ervas crescendo ali. Você passa pelo fundo da piscina mais funda do mundo. É a piscina de mergulho Y40 em Montegrotto Terme, na Itália. Ela desce até 40 metros. Por algum motivo, ela não está cheia de água no momento e você precisa de apenas 3 segundos para chegar ao fundo. Quando você está a mais de 150 metros de profundidade, avista pessoas descansando em um quarto de hotel. É a sala Silver Mine, o hotel mais profundo do mundo, construído em uma antiga mina de prata. A uma profundidade de cerca de mil metros, você começa a sentir uma pressão imensa. É como se 4 elefantes estivessem empilhados na sua cabeça. Depois disso, você só poderá continuar sua jornada se estiver vestindo uma roupa que possa protegê-lo do calor e da pressão do ar, que aumentam o tempo todo. Você se move mais fundo e vê a mina de ouro de Homestake, a quase 1.500 metros abaixo da superfície. Antes de fechar, era a maior e mais profunda mina de ouro da América do Norte. Na década de 1960, cientistas detectaram e contaram minúsculas partículas subatômicas do Sol. Eles fizeram isso em um laboratório localizado dentro da mina. Depois de cair por mais um segundo ou um pouco mais, você atinge o permafrost. É uma espessa camada de solo permanentemente congelada que não aquece nem mesmo no verão. Ocorre principalmente nas regiões polares e é mais espesso no norte da Sibéria. Mais de 1.830 metros abaixo da superfície e você ainda se depara com algumas criaturas vivas. São os colêmbolos, pequeninos insetos sem olhos que vivem na caverna Crubera Voronia, na Geórgia. Mas o animal multicelular mais profundo que você encontra vive a uma profundidade de 3.600 metros na mina Tautona, na África do Sul. Pequeno, mas incrivelmente resistente. Este verme suporta temperaturas extremas e desidratação. 6 quilômetros abaixo e você se precipita através da crosta oceânica. E a parte da crosta terrestre que fica sob o oceano é muito mais fina que a crosta continental. Duas vezes mais fundo que isso e o túnel o leva por uma piscina de rocha fundida escaldante. Essa é a câmara de magma do super vulcão Yellowstone, abaixo do Parque Nacional de Yellowstone. Isso significa que você está prestes a deixar a camada exterior da terra, a crosta, para trás. Quanto mais fundo você vai, mais quente fica. No limite com o manto, cerca de 29 quilômetros abaixo da superfície, a temperatura atinge 400 graus Celsius. Agora você está se movendo pelo manto superior da terra. A pressão chega a 10 mil atmosferas, algo tipo mais de 130 elefantes em sua cabeça. Mas não é nada comparado com a pressão no manto inferior, 240 mil atmosferas. As temperaturas continuam subindo também. Perto da fronteira com o núcleo do planeta, já está a mais de 3.870 graus Celsius. O núcleo externo tem 2.420 quilômetros de espessura e é feito principalmente de ferro e níquel, em sua forma líquida. Lá, o campo magnético da terra é 50 vezes mais poderoso do que na superfície. Você está a mais de 4.830 quilômetros abaixo do solo, quando chega ao centro da terra. Ele é incrivelmente denso e gira mais rápido do que o resto do planeta. É quase tão quente quanto a superfície do Sol, 5.400 graus Celsius. A pressão dentro do núcleo interno é 3 milhões de vezes maior do que na superfície. E ainda assim, você de alguma forma consegue passar por essa bola sólida de metal e voltar à superfície. Na vida real, porém, você seria esmagado por uma pressão imensa e queimado por temperaturas incríveis logo após o início da sua queda. Nenhum traje seria capaz de protegê-lo de tais condições extremas. Mesmo que nem a pressão nem o calor escaldante o influenciem, você ainda terá vários problemas sérios em suas mãos, e todos eles ligados ao ar. Por um lado, seria a resistência do ar, que faria com que você parasse muito antes de chegar ao núcleo. Mas um problema muito pior seria a pressão do ar. Quanto mais fundo você descer no buraco, mais ar ficará acima da sua cabeça e maior será a pressão. A uma profundidade de 48 quilômetros, ela seria tão grande quanto a do fundo do oceano. Depois de várias centenas de quilômetros, o ar se transformaria em um tampão quase sólido, bloqueando o seu caminho. Mas digamos que você soubesse desse problema com antecedência e tenha tirado todo o ar do poço antes de mergulhar. E agora você está se movendo no vácuo, vestindo um traje especial com um grande suprimento de oxigênio. Mesmo assim, você encontrará algo bizarro no caminho. Durante a queda, você perceberá que a força que o puxa para baixo começa a enfraquecer. E quando você chegar ao centro do planeta, ela desaparecerá completamente. A Terra é uma esfera quase perfeita. É por isso que as forças gravitacionais provenientes da massa em torno do centro do planeta se neutralizam. Sentindo-se atraído por todos os lados, você ficará sem peso. Paradoxalmente, você estará flutuando no ar e se movendo a uma velocidade vertiginosa ao mesmo tempo. Em breve, você viajará pelo núcleo interno da Terra e continuará avançando até chegar ao outro lado. Em todo caso, esta situação é inteiramente hipotética. A própria ideia de construir um túnel de 12.900 quilômetros de comprimento parece implausível. Você precisaria encontrar onde armazenar todo o material retirado do buraco, incluindo o interior derretido da Terra. Você também teria que garantir que seu túnel não entraria em colapso ao passar pelas camadas líquidas do planeta. Suas paredes deveriam ser feitas de um material que pudesse suportar o calor de mais de 5.540 graus Celsius. Até agora, nenhuma substância na Terra pode permanecer intacta nessas temperaturas.